porra, minha filha, eu vou ensinar fisiologia direito pra ela mas ele chamou ela pra me contar ele fez assim, eu ensinei uma coisa pra Clara eu falei, é mesmo amor, ele falou você quer ver? vou chamar ela, ela vai mostrar eu falei, chama, eu sentada feliz sabe aquela cena feliz? mamãe acordou feliz eles me trouxeram café na cama, eu ensinei uma coisa pra Clara eu falei, maravilhoso é assim que se faz uma família aí ele vem, filha onde você morava? ela, eu molava no saco do meu pai eu falei, o que? calma e aquilo já foi me avermelhando aí ela, calma ele, calma e aí ele falou assim, e aí o que aconteceu? aí você me pôs na barriga da mãe e eu já, e depois? depois você me puxou pelo rabinho ele contou, aí eu falei, Paulo esta criança está indo pra escola, se ela chega na escola e conta essa história, ele eu falo que eu ensinei anatomia pra minha filha e quando ela contou pra avó dela a avó dela, que não vale nada, rolava de rir, né?